Olá, queridos investidores aqui do canal da contadora da bolsa, você já entregou a sua declaração anual? Olha, 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 eu estou aqui com duas pessoas que, será que eles já entregaram? Essa vai ser uma das perguntas que a gente vai colocar aqui para eles responderem, mas o quadro, a maior parte dele vai ser a pergunta do seguidor deles e a contadora responde. Então, você vai, por favor, agora, aceitar uma dica, né? Porque talvez cês vão se apresentar, mas antes disso, antes disso, como é que é aquele ditado? Conselho se fosse bom, a gente vendia e não dava. Tanto baixo que furo. Tanto baixo que furo, então, no final, né? Mas assim, esse aqui, eu vou ter que dar pra vocês, é muito melhor você ativar a notificação do meu canal, imagina, cê recebe a notificação do meu canal, opa, conhecimento, alguém recebeu a notificação da Receita Federal, então, você já se inscreva no canal, ative as notificações, fique até o final do vídeo que a gente vai responder muitas perguntas, tô, eu vou começar por ordem da pessoa que eu conheci primeiro, pode ser? Normalmente começa pelas mulheres, né? Como não temos mulheres aqui e eu já comecei, nós vamos começar pela pessoa que eu conheci primeiro, que é o senhor João Homem. Pensa um presente, por favor. Sou homem? É. Eu ia falar o mais da mesa, mas tudo bem. É, o mais do que? Homem da mesa, mas tudo bem. Eu sou João Homem, de novo, seu canal, João Homem, investidor, trader, é, operado da bolsa, da mãe. Quanto tempo? De bolsa, desde dois mil e seis, dezesseis anos. É, no trade, tem oito anos. Tem um tempo. E o sotaque vem da onde? Ah, eu sou dos Estados Unidos. Estados Unidos? BH. Tá joia? Tá joia? Tá joia? Tá joia? Tá joia? Tá joia? Tá joia. Ó, do outro lado aqui, então, temos uma pessoa que a gente, inclusive, gravou um vídeo aonde que essa questão de regionalismo ficou regionalismo. Ficou muito latente ali, né? Porque era eu mineira, o Alex, que era catarinense, e ele paulista, né? Então, hoje são dois mineiros pra zoar um paulista, né? Ou, então, pelo menos, defender aqui a nossa cultura, que é o senhor Eduardo Garufo. Seja presente, por favor. Eduardo Garufo, sejam bem-vindos a São Paulo, tá? A gente gosta muito de receber todo o pessoal do interior. É, todos vocês são do grande, do interior da nossa, grande região, né? Grande São Paulo, né? Do resto do interior do país. Sejam bem-vindos. Eduardo, agora sem brincadeira. Sou empresário, sou trader, investidor. Cuido lá da nossa quitanda, que é o SST. O que significa SST? Special Squad Traders. Oh, Special Squad Traders. Ah! Por isso que você falou que é dos Estados Unidos, então, acho que entendi. Pode olhar, qualquer coisa que eu coloco nome em inglês. É, né? Cultura. Cultura mesmo, né? A gente aprende isso lá. Desde cedo, né? Já sabe falar inglês, desde cedinho. Você criança sabe falar inglês, né? Quando você viu lá, então, a gente fala. Oi, gente. Vocês ficam até o final do vídeo que vocês vão ver essas duas figuras aqui, tá? Porque não é só pergunta de tributação e resposta. Existem umas nuances aqui, uns detalhezinhos aqui que vocês vão morrer de rir. Porque são duas figuras aqui do mercado. Figuras mesmo, né? Além de serem profissionais do mercado, são duas figuras do mercado. Eu gosto muito do trabalho. Então, pra você conhecer o trabalho deles, as redes sociais estão aqui embaixo. Vamos colocar Instagram, Instagram, Instagram da SST também, pode ser? É, vai do SST lá e tal. Tá lá o canal do YouTube da SST. É, vai do SST ali. Mas, na verdade, a gente foi um movimento ali que, cara, fez o mercado inteiro se mexendo. Tem corretagem zero hoje, tem plataforma barata, tem corretora, uma querendo comer a outra ali no custo. É por causa da gente, que a gente começou a forçar uma a outra. Isso aí ninguém pode tirar. Isso aconteceu lá em 2016. Então, quem não tava no mercado lá não viu isso acontecer. E hoje todo mundo é beneficiado graças a esse movimento. Eu não tô falando que fui eu ou foi o garoto. Foi o movimento. Aquele tanto de gente que... Tão de gente. Tão de gente. Tão de gente. Aquele tanto de gente. Que juntou e fez esse movimento, entendeu? Então, hoje a gente tem o SST lá, o canal do SST ainda, o site do SST, Instagram e tudo mais. Tem a galera lá das antigas. Tem o pessoal que chega agora que muitos, inclusive, nem devem saber dessa história. Olha só. Então, olha, não deixe de conhecer ali. De conhecer aqui. Ou melhor, de conhecer lá. Mas você tem que clicar aqui, entendeu? Você vai clicar aqui pra você conhecer a rede deles. O trabalho deles em relação a trade. Que é um trabalho que eu gosto muito. Porque o João... João, aquele primeiro stories que eu fiz com você. Que eu falei assim, como é que é? Dá pra ganhar dinheiro no trade? Aí o que você respondeu? Eu não lembro. Provável e possível. Como é que é a frase assim? Ah, tá. Vai. É possível, mas não é provável. Provável. Isso, isso que eu falo. É, é possível, mas não é provável. Ou seja, a probabilidade, ela não é enorme. Não é pra muitas pessoas, né? Mas é possível. E eles fazem o trabalho todo baseado já nesse racional aí. Pra você entrar e ficar ali no mercado, já entrando igual uma cinderela ali, uma princesa. É, isso é um mundo de fadas. Uh, vou ganhar muito dinheiro. Acho que o pessoal não entra assim, não entra. A grande maioria, infelizmente, entra assim. Mas por causa das redes sociais. Sim. Por isso que é importante você conhecer as redes sociais deles aqui, que é um trabalho muito sério. E, poxa, não rodou a vinheta até agora. Nossa, a vinheta é tão legal. Eu tô ficando caladinho, peraí. Roda a vinheta, então, que a gente vai pras perguntas. Voltando, então, agora para o vídeo e para as perguntas, vamos começar a parte que importa para o público desse canal, né? Porque vocês estão aqui para não ter problema com o leão. Cadê o chaveirinho que eu dei aqui, ó? Porque o garoto já tinha ganhado, porque a gente já gravou um podcast. Vou colocar o link do podcast aqui também? Sim, foi muito legal. Você gostaria de um chaveirinho desse? Comenta aqui abaixo. O que tem nesse chaveirinho? Describa. Aqui tem uma chave que deve ligar alguma Ferrari lá embaixo, alguma coisa assim. E aqui tem um cadeado com um leão e a logo da contadora da busca. E o que que significa? Qual que é a simbologia? Leão? Um leão de Judá, né? Tá na Bíblia. A hora que eu entreguei o chaveiro para ele, eu entreguei, ele abaixou a cabeça e falou, nossa, eu ia fazer a declaração, aí eu estava lá em Marecísio e tinha um churrasco que eu tinha que fazer. Aí me falaram, gente, o chaveiro é exatamente para isso, para causar essa sensação de que vai lá, protege logo o seu CPF, entrega logo a declaração. Ah, é para proteger o CPF. Para proteger o CPF, para te proteger, entendeu? É um cadeado ali para você ficar protegido contra o leão ali, a contadora aliada de você ali para a sua proteção. Exato. Para te lembrar de você entregar a declaração e não ficar postergando. É, claro que postergar, isso é muito feio. Então olha, o que que você tem que fazer com esse chaveiro? Você vai fazer igual o Alex, o Alex fez isso, ele colocou no colar, então toda vez que você for andar vai fazer um barulho para incomodar até você entregar a declaração, depois você está autorizado a tirar. Ah, não, não, mas você sabe, eu tive motivos meus para poder entregar a declaração. É complicado, gente. É complicado. Aham. O que é que eu compro? O mesmo motivo que você tem aí, ele vai ter, ele vai ter, porque a pergunta é... Então tá, antes de entrar na pergunta de distribuição, você já entregou seu... Hoje é que dia? 3, 3 de maio? 4. 4. Hoje é dia 4 de maio. O prazo é até o final de maio. Isso. Hoje é o último domingo, hoje é o último dia de maio. Então, pelas minhas contas, eu estou 26 dias adiantado. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade... Adiantado em estar atrasado. Gente, olha só, não siga um exemplo desses dois, porque se tivesse filmado a cara dessa pessoa na hora que ele recebeu o saber... Como é que a Receita solta uma atualização da versão do software? É o chamado de uma versão mais moderna? Não acontece essas coisas assim de ter um problema. A Receita teve problema dessa vez. Teve problema na pré-preenchida. Tava puxando rendimento de FIIs no menu errado. E ela corrigiu recentemente agora. Mas por que eles oscergaram dessa pessoa? Eu acredito que, desta vez, não foi especificamente o corona. Foi sistema. Eles liberaram dia 7. Tudo bem, a data era dia 7. Mas por que não liberou dia 7? Sete? Que mês? Só pensamento. Sete? Desculpa, perdão. Normalmente libera 1º de março ou ali 28 de fevereiro. Quem manda declaração primeiro de março? Não é possível que alguém to manda declaração? Tem gente que não gosta de sentir dor. Porque, como a gente falou, regiões relacionadas a dor no seu cérebro. Se eu te enfiar dentro de uma máquina de ressonância e falar, pensa em declaração. É essa região que vai. Então, quem não gosta de sentir dor, já entrega na hora. Vocês são sadomasoquistas, assim. Tem um resquício aí de sadomasoquismo, entendeu? Pessoa que gosta de sofrer. Olha os dois pensando. Olha aqui. A mão dos dois tá tipo assim, será que eu sou assim mesmo? Mas eu acho que eu não lembro. Sabe o que acontece? Eu lembro, aí dói. Aí logo eu esqueço. Aí estou feliz de novo. Aí dói. Aí você fala, eu não quero sentir dor. Aí você esquece. Aí depois você lembra. Só que vai ficar nessa dor. Mas quando chega a última semana, dói demais. Dói muito. Eles falam, nossa, eu vou atrasar esse negócio. E aí você tem que abrir mão de alguma coisa que você tinha que fazer pra poder fazer aquilo ali. Você ia voltar de maresias do churrasco e o pessoal falou, não, adianta o prazo. É, então tipo assim, né? Eu podia deixar pro outro dia. Então é o seguinte. Essas duas pessoas aqui acabaram de confirmar, acabaram de relatar, acabaram de confessar que eles não se importam muito em ficar sentindo a dor. Depois lembra, sente dor. Você que está aí do outro lado, trata de resolver a declaração e não fazer com os dois que estão aqui, porque eu tenho certeza que vai ficar mais fácil. Inclusive, faça a declaração com a nossa ferramenta de facilidades. Na hora que você for fazer a sua, porque ele gosta de fazer a dele, a gente tem uma ferramenta de facilidades pra te mostrar. Preenchei minha declaração. Fala um ativo que você tem aí. Vale, pode ser? Vale. 3. Qual corretora? Modal mais. Banco modal ou modal mais? Tá na corretora modal mais. Então, vamos trocar aqui. Ah, tem uns dois aí. Modal. Mais ou menos, quantas unidades ali? Pode burlar. Deixa eu colocar pra você. Vai, querido. Vai, querido. Acho que o número é tão grande. Não. Custo unitário. Requisição média. Ah, eu posso ser? Médio? Médio. Quanto você comprou? Nossa, olha o sobrevivência aqui. Ele deu. Ai, eu queria ser você nessa barra agora. 40, tá? 99,90. Eita, nois. Olha aqui, ó. Consultar. Beleza. Lá em Bênis e Direitos, ó, já fala qual que é o grupo, qual que é o código, a localização. O CNPJ que você vai colocar a discriminação. Com copiar e colar, ó. Aí você já cola lá no seu Bênis e Direitos. Isso é grátis? É. É mesmo? Por que você te falei que eu tenho um P.O. aqui? Não é legal? Qualquer ativo que você tiver, ó. E aí, o que mais que tem? É mesmo corporativo. Você tinha YouTube? Tinha até. Você foi tubado de XPBR31? Não, não. Eu tinha até no passado. Ah, então você não... Mas, por exemplo, aqui, ó. A gente tem... Não, mas eu recebi também aqueles... XPBR31? Um nome grande pra caramba do ticket do ativo lá. XP, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você participou da decisão XP Itaú, ó. Aí você coloca a mesma coisa aqui. Você coloca qual é o YouTube que você tinha. Nossa, meu Deus. Tem que colocar esse negócio também? Você vai ter que... Claro, uai. Porque a sua carteira não é aquela compra daquele YouTube. Eu nem queria. Ele foi... Olha o que que ele virou. Vamos supor que você recebeu, sei lá. Colocar as outras aqui. Olha aqui, ó. Sua carteira já não é mais YouTube 4 do jeito que você colocou aqui. 225. Ela é agora XPBR31.4. Aí esse custo de aquisição. E YouTube 4, ó. Cuja aquisição mudou. Aqui tava 25, 85. Foi pra 24. Já te fala da sobra. E já te fala se a sobra teve lucro e aonde que você coloca ela. Caramba, hein. Caramba. Isso tá... Ficou bacana. Não tá bonito isso? Então, ó. Também, o que mais que tem aqui, ó. Consultar CPF. Pra ver se o CPF tá lascado. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, né. E DARF em atraso. Calcular minha DARF. Você já tentou... O site se calque web, quando você foi emitir DARF com juros e multa ali, já deu pau pra você? Não. Sabe por quê? Porque normalmente... Repara o teu pedido. Não. Normalmente. Quando vem uma multa, a receita... Ele não tem nada contra a receita, tá? Eu sou, pô, sou fã do trabalho deles. Muito legal, tudo e tal. Só que eles esperam, tipo, uns dois anos pra te mandar as porcaras das multas. Mas por que que você não pagou antes e fica esperando ele te mandar? Não, nem isso. É cálculo errado. É sim. É cálculo errado. Eles pegam o... Tipo, a última que eu recebi foi em 2020, né. E... Era de 2018, as operações. Aí eu falei, cara... Mas qual corre atraso? Não, corre atraso, não. Vai dar caminho. Ó... No início, você falou assim, não fiz declaração. Falei, cara, manda pro meu time. Você não falou nada. Beleza. Depois passou o meio da conversa aqui. Você foi falar alguma coisa. Eu falei, se eu faço a parte de bolsa pra você, o resto da declaração você faz. Depois você falou do evento corporativo e falou assim, não, vai ter que fazer isso. Agora você falou da DARF em atraso? Então assim, eu vou só juntar os indícios pra poder resolver esse negócio pra você. É isso, olha só. Tudo tem. A DARF em atraso, não foi DARF em atraso, na verdade. Foi cálculo errado da DARF. Tudo chegou. Mas esse cálculo errado é da antiga contabilidade que eu tinha, mais de BH. Aham. Entendeu? Agora, essa contabilidade... Que não era minha, tá, gente? Não. Não era minha. Não era. É a contabilidade que eu tenho agora, vem fazendo pra mim desde então. Né? E eles pegam e me entregam tudo pronto. Já foi isso que eu falei. Ah, então tá contigo. Eu falei que eu mandaria você e tal, entendeu? Eles me mandam tudo pronto. Eu chego lá só pra fazer declaração. Eu vou colocando tudo nos campos que eles mandam lá. E já... Fala pra eles usarem aqui também, pra poder... Eu te mando um arquivo já? Eu te mando um arquivo e você só olha o arquivo preenchido. Como que é? Por que eles... O arquivo? Só pra você copiar e enviar. Por que eles já não preenchem pra você? Você só olha e envia. Ele quer preencher. Ah, eu já sei. Eu vou explicar exatamente. Ah, meu Deus do céu. Eu vou explicar. Tem que falar mais alto pra eles escutarem. O Warren Buffet, ele faz a declaração dele. Sim. O João vai fazer a declaração dele. É aquela coisa... Eu entendo, João. É uma coisa assim, tradicional. Ele quer dizer, cara, o vovô faz, tem 200 bilhões de dólares. Eu vou fazer também. É meio que um... É referencial, é simbólico. É o cara que é rico. Você não falou que rico gosta de contar dinheiro? Tem gente que gosta de contar dinheiro? É a hora que ele tá contando dinheiro dele. Aham. Eu também sempre gostei de fazer pra justamente falar assim, pô, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu acho legal fazer. Mas, você tem que dar um trabalho fazer. É. Então, o que que eu faço? Eu tenho um contador. Pode ser a Alice. Pode ser um contador. Alguém que saiba fazer. É, tem que saber, né? Tem que saber. A parte bom, você tem que saber. Não é todo contato que sabe. São poucos contadores que sabem bolsa a fundo. Se você operar, sei lá, índice de dólar, ok. Você tem ação. Você tem um fundo imobiliário. É TRF. Aí tem a cisão. É, evento comparativo. É, complica. Então, eu acho legal a pessoa mandar. Eu acho que é legal a pessoa pegar, olhar o que é isso e tal. Mas, o contador fazer, compilar o negócio, eu acho que é importante. E eu, inclusive, nas redes sociais, eu ainda falo, faz você mesmo. Pelo menos a primeira ali, faz, aprende, entende, aprende a apresentação. Para os clientes, você também manda ou você dá a opção para o cara só mandar para ele o preenchido e ele fazer? Ele tem que confiar. A gente tem três opções, né? Tem a opção. Na verdade, tem duas opções. Eu vou fazer só a parte de bolsa para ele. Mando para ele ou para o contador dele colocar na declaração e aí ele insere os outros dados. E tem quem eu vou fazer a declaração toda. Mas, até quem eu vou fazer a declaração toda, essa pessoa, antes da gente transmitir, manda para o cliente dar uma olhada. Porque ele tem que contar o dinheiro dele. Isso. Ele tem que contar o dinheiro dele. A contabilidade minha, ela fazia sim. E aí, chegou um ano que eu falei, cara, não, para. O Buffett faz desde os 12 anos a dele, velho. Pô, não vou fazer a minha, cara. Então, peguei para fazer. Aí, eu pedi eles para me dar uma consultoria para poder, né? Primeira vez que eu preenchei esse negócio. Aí, fiz. E aí, depois ficou mais fácil, né? Isso é que é legal. Muito mais fácil. O primeiro que você preenche é uma merda, cara. Mas, depois, você vai só ajustando. Aí, é mais tranquilo. Só que, mesmo sendo mais tranquilo, a gente tem a mania de postergar e postergar e postergar. Eu acho que o que dá trabalho, se você começa a ter muito patrimônio e muita coisa na bolsa, é esse juntado todo. Então, se você tem um computador que compila para você tudo, tem gente que tem um monte de móvel. Compra, vende móvel. Compra, vende carro. Enche o saco. Sim. Mas, se você é um cara que tem um computador que junta e você só olha, eu preencho. O João gosta de preencher, eu também gosto. Eu acho que é importante a pessoa analisar o perfil dela. Você virou uma chave ali que virou uma questão multinacional e de honra ali. Se aquele velhinho que tem aquele tanto de responsabilidade faz, vou me colocar à prova disso também para me fortalecer. Foi meio que uma âmbora de fortalecimento. Eu acho que, psicologicamente, a gente tem que criar esses gatilhos na vida da gente para a gente ir se fortalecendo, né? Então, você que está aí ouvindo, eu acho que o importante é, você tem que analisar a minha vida. Qual estágio que eu estou na minha vida agora? Qual é o meu perfil? Então, você, poxa, está super ocupado, já sabe onde você quer focar, porque a gente respira mercado. A gente está falando de mercado o dia inteiro. As outras pessoas, uma ou outra profissão principal, você vai ter esse tempo de fazer? Vou. Então, faz, faz. Não terceiriza logo agora. Faz mesmo que seja a primeira ali para você entender e tudo. Não, eu não tenho esse tempo mesmo, já conheço os vídeos aqui do canal, já conheço o conteúdo, já sei mais ou menos a alíquotas, compensação de prejuízo e tudo, beleza. Vem para a minha contabilidade que a gente faz para você. Aí, sim, vale a pena terceirizar. Agora, acho muito engraçado que tem alguns jovens que a pessoa já está tão certa do que ela quer. Era eu com 25, gente, quando eu fui ver a contabilidade. Eu administrava a empresa da minha mãe, trabalhava loucamente, cheia de responsabilidade. Eu falei, eu não vou sentar para fazer isso. Só que, como contador, não fez, não sabia fazer, eu tive que fazer. Então, mesmo que eu não tinha dinheiro na época, eu já sabia onde que eu queria focar. Então, eu queria terceirizar. E aí que você tem que ver aonde você se encaixa para você ficar tranquilo em relação à Receita Federal, à declaração, à extra obrigação que todos nós que investimos, que entregamos, que tem o CPF na nota, precisam fazer. Vamos para as perguntas? Como fica a declaração de imposto de renda para quem é CLT, mas também faz day trade? Boa! Como que fica a declaração de imposto de renda para quem é CLT, mas também é day trade? Olha só. Seu CPF está em uma nota porque você fez um day trade. Você podia ser um buy gold que seu CPF também estaria na nota. Este ali é o muro. E esse CPF na nota é uma divisa que você tem que entender entre dois mundos. Existe o mundo do cidadão comum. O que vai ter obrigação? Se a minha renda anual é até 28 mil? Se os meus sentimentos são isentos? Se é o meu patrimônio? Todas aquelas obrigações que foi esse maravilhoso que eu vou indicar para você. Se chama Google, né? Google. Vai lá no Google que ele te fala exatamente todas as premissas para você ver se você é obrigado a entregar ou não. Beleza. Esse é o mundo. A partir do momento que seu CPF apareceu em uma. Uma única nota. Mesmo que ele tenha tido um trade de prejuízo. Mesmo que ele tenha comprado um ativo pequeno. De uma com uma nota na vida? Ou só um ano? Naquele ano? Uma nota com a data do pregão daquele ano. No ano seguinte você vai ter que entregar a declaração. E aí é quando você pula para o outro mundo. Que é o mundo do interesse meu amigo. Qual que é a sua renda? Qual que é o seu patrimônio? Qual que é o seu resultado? O que você comprou? Porque você vai ter que entregar a declaração. Porque você já fica obrigado a entregar a declaração. Então voltando para a pergunta. Como que fica? Você vai fazer a declaração normal. Informando seus resultados de trade. E vai informar ali o seu salário. CLT. Agora tem a Jaque, né? Vocês conhecem a Jaque? Jaque. Você vai ter que entregar a declaração normal. Informa tudo nela. Aí você vai ter que informar sua casa. Seu carro. Seu salário. E aí você vai fazer ela toda com pratinha bonitinha ali. A Jaque, a Jaque, né? O cara não tem... Menino novo estudante. Nunca teve nada. Acabou de tirar o CPF. Abriu uma conta na corretora. Se abriu no banco. Operou. Já era a declaração. Já era. Tem uma opção que não é não entregar a declaração. Mas é você entregar a partir de quem você é dependente na declaração. Então, às vezes, você operou com a renda do seu pai ou da sua mãe e você é dependente na declaração. Daqui a pouco ele pode declarar a declaração do João. A gente vai fazer a dos dois. Mas se não ele faz a declaração dele desde os 12 anos. Desde... Igual a Warren Buffett. Igual a Warren Buffett. Quem sabe ele não chegue nos 91 com o bilionário. É. Mas aí você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a sua declaração e você vai falar. Filhote, agora senta aqui. Com a sua declaração aberta. Ele mesmo vai nos menus, cada menu que você precisa ir. E lá tem um campo que você coloca a opção de qual CPF. É aquele resultado que você tem que ser lido. Já tem isso? Tem essa opção. Então, em bens e direitos. Esse ativo que você está colocando aqui é referente a qual CPF? É do titular ou é do dependente? Na hora que você abre o dependente, ele dá o CPF. Então, se vier outro menino, vai ter mais de um CPF ali. E aí ele vai lá e completa a sua declaração, porém sempre informando o CPF dele ali. Todas as áreas, renda variável, renda, qualquer coisa. Todas. Bens e direitos, renda variável, rendimentos e isentos e não tributáveis, rendimentos, sujeito e tributação exclusiva, definitiva. Todos os menus vão ter essa opção de titular e dependente. Então, assim, ele vai estar entregando a declaração. Porém, já acoplado ali os dados. Os dados já inseridos na declaração de quem ele é dependente e envia. Interessante. Interessante. Parei. Estou no prejuízo, mas não coloquei o acumulado dos anos no último imposto de renda. E agora, João? E agora, João? Ah, e agora? Joga a batata quente. Oh! Peguei a batata quente aqui. Olha só! Por que a receita já não importou esse prejuízo ali, né? Ou ele não informou mês a mês? O que eles gostam disso? Eles deixam o negócio azedar, azedar, azedar. Pra ele chegar e mandar uma carta pra você e falar... Quero! Paga ou morra! Não, mas eu adoro a batata. É muito legal. É, é, é. É, é. É, tá bom. É, tá bom. Ele não colocou de um ano pro outro. Ele não carregou de um ano pro outro. Não carregou. E aí, provavelmente, é... Que assim, gente, intuitivamente. Se o programa importa, importa bens e direitos ali, importa outros assos. Por que ele importaria o prejuízo que você já preencheu? Eu acho que tem pessoas, eu já ouvi isso, de gente que não carregou pra recetar a vida. Por exemplo. Eu não vou... É meio que pra começar de novo. Não, mas é uma baita... Mas é melhor começar de novo com crédito. É! Boa! Boa! Você é burro, cara. Que louco! É um dinheiro seu no fundo. É um dinheiro seu, ué. Mas aí tem um ponto que é o seguinte, assim. A receita, ela bem que podia importar. Porque vai virar um crédito, como você disse. Vamos resetar a vida já com crédito. Só que ela não importa. Deve ser que ela não se importa, né? Ela não se importa de você não colocar o prejuízo ali. Porque quando você tiver um lucro, você vai pagar barco, né? Mas, enfim, críticas à parte. Você tem que preencher isso manualmente. Todo mês de janeiro, de todas as declarações, de todos os anos. Você que tem que puxar esse dado manualmente. Não colocou? Vai lá e faz a dancinha. E vem comigo na dança do... Redifica, meu amor. Redifica. Essa é a dança, né? A cara do João pra mim foi melhor. Tipo assim, eu vou dançar isso. Redifica, meu amor. Redifica. Então, é isso. Esse nosso colega aí, você vai cantar dancinha com ele. Você pode estar respondendo a caixinha depois com a sua cara. Redifica. Vou contar. De... Você teve contato? Você teve contato? Você teve contato? Você teve contato? Vai. É muita exposição, né? Então, ele pode retificar. Pode. Deve. Extremamente. Ele pode retificar agora. O ano passado. Antes de mandar esse. Pode e deve. Cinco anos atrás, ele pode retificar. É mesmo? Isso não tem como um alerta vermelho na recente dizendo... Os caras querem pagar a foto. Não, mas ele tá retificando e inserindo prejuízo. Mas assim, isso é mito. É mito. É mito. Eu acho que assim, todo mundo vai falar... Não vou retificar, ela vai achar que eu tô querendo arrumar uma treta aqui. Vai achar que eu tô querendo manipular alguns dados e tudo. Só que... Tudo que é referente a bolsa, a Receita Federal, sabe que é confuso. Sabe que as pessoas têm pouca informação e que todo mundo se confunde ali. Então, todos os dados que são referentes a bolsa, eu não posso dizer sobre outros dados, tá gente? Mas sobre a bolsa, a Receita V com bons olhos, já deu uma sondada ali... Não, eu já tive, eu vou lá do meu lado, eu tive que retificar rendimentos isentos que é de pessoa jurídica, dividendos da minha própria empresa, eu já tive que mexer e não deu nada. Não deu nada. Pois é, a parte de bolsa, ela retificou uma coisa correta, seja coerente ali com seus resultados, né? Não vai dar o alerta pra Receita, ela vê com bons olhos de retificação, ela sabe que tem que ver, ela sabe que ela pede muito detalhamento, então logo ela vai entender de que vão haver algumas retificações ali que vão ser feitas, que é muito detalhe que ela pede. IRRF de cada mês, separado, sumir três... Eu vou fazer uma pergunta que ela me envia de mim antes da próxima. Não. Nos Estados Unidos, o Internal Revenue Services, ou IRS, que é a Receita deles, eles não se importam com o que você faz, não sei se você sabe disso, João. Ele não importa se você é um traficante de drogas, se você é um criminoso. Se você declarar, pra eles tá bom. Porque pra eles o crime é não declarar, uma renda. Então, a minha pergunta é a seguinte, a pessoa que declara qualquer coisa na declaração de pessoa física, seja bônus a outros, se não tem amparo fiscal, por exemplo, tá tudo bem? A Receita, ela só se preocupa em que você pague o imposto daquilo que você ganhou? Eu acho que aqui tem um pontinho a mais ali, um complicador a mais, porque lá fora você vai colocar a sua renda anual, você não vai colocar muito ali os seus gastos, o seu patrimônio, o que quer que você... Aqui não. A sua renda, a sua renda, ela tem que bater com o seu patrimônio. Então, vai existir ali uma análise crítica da Receita, pra ver se não tem nada distoante ali. A primeira declaração da pessoa, às vezes a renda não vai bater com o patrimônio que ela acumulou, renda durante alguns anos, renda abaixo de 28 mil por ano, né, durante alguns anos. Então, a primeira, não necessariamente esse comparativo de crédito e débito, de entradas e o que que você tem de patrimônio, ele vai ser muito criterioso, mas as seguintes é bem criterioso. Então, aqui tem um complicador a mais, sim. Então, tem que tomar cuidado. Sim. Quer fazer um outro lado? Vamos falar daqui então. Vamos lá. Como pagar IE nos ganhos auferidos e mesa proprietária no D3?